Bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra, será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra, será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nos mostra o grande valor da comunidade. Em São Mateus, no Evangelho de São Mateus, a palavra igreja é utilizada no texto. A palavra eclésia, que significa aqueles que são chamados, que são reunidos. Jesus, de modo especial nesse texto que ouvimos, Jesus fala da autoridade dada à comunidade. A comunidade não é apenas um grupo de sócios que se reúnem para usufruírem de algum benefício, mas a comunidade é uma representação, representação no sentido de tornar presente o próprio Deus, o próprio Jesus. Jesus, a igreja torna presente o Jesus. Tanto que ele diz ali, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. É uma autoridade dada. Se dois ou três de vós estiverem de acordo com alguma coisa, meu Pai vos considerar. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali. Então, a comunidade é enaltecida. A comunidade chamada igreja. Não como uma instituição humana, como uma criação de homens, como um grupo de pessoas que se pretendem melhores do que os outros, mais sábios, mais capazes. Não como quem substitui Deus de maneira nenhuma. O Papa Francisco diz, a igreja não é autorreferencial. Ela não existe para ela mesma. Ela existe para o mundo, para salvar, para ser sinal de salvação. Não é igreja que salva, mas ela é um instrumento de salvação. A salvação de Deus deve chegar através dela a todos os homens. Mas como uma vontade de Jesus, como o desejo de que, o desejo que Deus sempre manifestou, que o ser humano seja protagonista da sua vida e da sua salvação, como de acordo com a dinâmica de Deus em todas as coisas, mesmo através da ciência, da medicina, do conhecimento humano, a dinâmica de Deus que sempre quer participar da vida do ser humano e, por isso, permite que o ser humano participe da sua própria obra, sendo, como podemos dizer, protagonista até da criação. O ser humano participa da criação. O homem e a mulher geram o ser humano. O homem e a mulher cuidam de tudo que foi criado. São os cuidadores da casa comum, como diz o Papa Francisco. Então, dentro desta dinâmica, a igreja ganha um lugar muito importante. Como vontade de Deus que os homens não se fechem neles mesmos. O processo descrito por Jesus é muito interessante, porque, em primeiro lugar, ele usa um termo um pouco estranho, se teu irmão pecar contra ti. O pecado, na verdade, é contra Deus. Mas aqui se fala de alguém atingido pelo pecado. O que se faz? Se descarta a pessoa? Não, se procura a pessoa na intimidade. Em particular, a sós. O que significa que a existência da comunidade, da igreja, da sociedade, da humanidade, não pode nunca desprezar o indivíduo? Deus nos quer, irmãos. Deus nos quer como sociedade, como igreja. Mas ele não deixa de lado a importância e o valor de cada indivíduo. A comunidade não existe para tirar o valor do indivíduo. Então, em primeiro lugar, a sós. Se ele, deixa eu ver, ganhaste o teu irmão. Ganhar o teu irmão, isso quer dizer que é uma vantagem para nós conquistar alguém, fazer alguém se reconciliar com a gente, perdoar alguém, fazer alguém nos perdoar. É uma vantagem. Quanto mais unidos nós formos, melhor para nós. Quanto menos divididos. Quanto menos guerra fizermos, melhor para nós. Quanto mais o ser humano se unir, resolver seus problemas, problemas sociais, problemas de conflitos, de relacionamento, quanto mais fizer isso, melhor para todos, inclusive para o indivíduo. Depois ele aponta para a presença de testemunhos. Mas alguém, a meu ver, isso é muito mais do que indicar a ideia de testemunhos para poder fazer um confronto. Muito mais do que isso significa buscar a prudência de outras pessoas. Às vezes a gente não julgou direito. Às vezes a gente não entendeu direito. Às vezes a nossa sensibilidade é muito diferente do outro. Talvez seja só um mal entendido. Eu arrisco dizer que boa parte dos nossos problemas de relacionamento são mal entendidos. Boa parte. E por fim, a igreja. Se as testemunhas ou se estes conselheiros não forem suficientes não forem suficientes para resolver a questão, então a igreja. Aí já é a comunidade falando. Se uma pessoa não ouve a igreja, é sinal de que ela é muito dura, porque ela diz que não está todo mundo errado. Eu é que estou certo. Então isso é um desafio para a pessoa, um último desafio para que ela tenha um pouco de humildade. E nesse sentido é importante que todos nós seres humanos tenhamos humildade. É claro que a gente pode acertar sozinho, mas é mais difícil. Por isso, é muito sábio que eu saiba refletir a partir também do consenso das pessoas de boa vontade, das pessoas que querem acertar juntas. Então esses passos que Jesus indica aqui são passos que nos levam da individualidade para a comunidade. sozinho, primeiro, quer dizer, dois, não foi possível, mais dois ou três, um grupo maior, não foi possível, a comunidade. Então não são, de maneira nenhuma, passos dados para a gente poder desprezar as pessoas. Pelo contrário, são passos dados para mostrar que a gente não quer desistir das pessoas, que a gente vai atrás, que a gente vai fazer o que for possível para integrá-la. É um caminho de muita sabedoria que nos revela a vontade de Deus e nos revela também sabedoria para o ser humano por em prática a sua vida social. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem o usamos chamar de pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Amém. 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 Amém.